Bom pessoal, esse vídeo aqui ele é polêmico porque a gente estava conversando, na realidade eu lancei um áudio pro pessoal da Família Sepúlveda nos grupos de WhatsApp, que tá aqui o convite tá aqui na descrição do vídeo dos três grupos da Família Sepúlveda e aí eu não sei se os três já estão lotados ou não, acho que dois já estão lotados, mas o grupo três ainda tem vaga mas mesmo que todos estejam lotados, sempre abre uma vaga, então não desista fica lá, tenta acessar tenta entrar no grupo da Família tem muita coisa, muita gente interessante muito debate, muita troca de informação nos grupos da Família Sepúlveda. E aí eu mandei um áudio, lancei um áudio pra galera porque eu achei pertinente uma conversa, um debate lá sobre as motos indianas sobre a Royal Enfield a BMW G310R e a G310GS e a DAFRA Apache RTR200 o que é que está acontecendo com as motos indianas que vieram aqui pro Brasil muita coisa acontecendo principalmente com especificamente com a Himalayan da Royal Enfield problemas acontecendo com a G310R e a G310GS problemas acontecendo com a Apache RTR200 e aí infelizmente tem aquela a boataria corre-solta eu falei já sobre isso já comentei, já fiz entrevista com o Bressan tá aqui e aí vocês vão ver na sequência também o vídeo que eu fiz com o review com o Antônio Rodrigo beijão Antônio Rodrigo proprietário de uma G310GS já fiz também uma solicitação pedido pra que vocês proprietários de Apache RTR200 me mandem as queixas e as coisas boas também da motocicleta já conversei bastante já dei meu veredito sobre a Himalayan então tô falando aqui tá aparecendo o card aí e aí galera diante de toda essa situação eu eu vou repetir aqui mas de forma não vou dizer resumida porque eu vou falar bastante mas eu vou falar aqui novamente alguns pontos que eu penso sobre as motos indianas e aí vamos falar primeiro de Himalayan tá galera as motos indianas que vêm pra cá elas vêm eu vou tentar falar um português bem simples não vou falar tecniquês não vou vou falar de forma simples elas vêm pré-montadas ok elas não vêm todas desmontadas elas não são fabricadas aqui todas essas motocicletas que eu citei nesse vídeo aqui agora todas elas são fabricadas e montadas lá na Índia tá são pré-montadas na Índia então elas vêm praticamente com 80% delas montadas 80 85% delas montadas numa caixa numa caixinha toda protegida com hastes de metal é uma caixa mesmo tá elas vêm todas pré-montadas quando elas vêm de navio pra cá então chega aqui vai pro porto tal e aí distribuída pras concessionárias daqui do Brasil o que que acontece essas concessionárias elas recebem essas motos nessas caixas inclusive quem me segue lá no no Instagram já viu eu postar foto de Apache RTR sendo recebida pela Megamotos Bahia já viu também mas aí não tem nada a ver com moto indiana mas já viu como as motos da Suzuki também chegam as motos da Raul Ju também chegam lá na Guimarães aí não tem nada a ver com esse vídeo aqui mas só pra vocês terem ideia de como é que essas motocicletas chegam aqui no Brasil essas motos quando chegam elas são montadas são tiradas da caixa e são montadas para o cliente elas vão ficar ou no salão ou vão ficar num pátio ou num galpão esperando serem entregues para o cliente algumas vão pro salão vão ficar lá de exposição outras vão para test ride enfim mas elas serão montadas serão lubrificadas vai ter todo o procedimento de finalização de montagem ok para que ela seja vendida distribuída enfim o que quer que seja isso na concessionária o que que acontece com essas motocicletas que estão vindo para cá da Índia a minha opinião e aí essa é a minha opinião tá eu não sou engenheiro eu não sou mecânico isso aqui é a minha opinião opinião de um entusiasta uma pessoa que estuda uma pessoa que que tem interesse um cliente uma pessoa que tem que é um entusiasta das motos indianas eu gosto galera eu gosto da TVS eu gosto da Royal Winfield tá então são marcas que eu respeito muito e exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo de crítica exatamente porque eu quero que essas marcas elas se mantenham aqui no mercado exatamente porque eu quero que a Royal Winfield cresça e eu quero que a Dafra continue importando mais motos da TVS ou que a própria TVS venha pra cá com novas motos ou que outras empresas venham pra cá trazendo motos da TVS inclusive existe até um rumor rumor que a Triumph está projetando juntamente com a TVS uma Tiger 300 isso é um rumor tá não é não é nada real não pelo menos eu não tenho nenhuma foto ou alguma coisa real mas existe um rumor que a Triumph está estudando com a TVS TVS indiana mesma que fabricou as motos da BMW é uma Triumph 300 ok então a Índia hoje é detentora de algumas marcas importantíssimas tá inclusive a KTM a KTM hoje é dos indianos a tecnologia toda é europeia assim como a BMW as G310R GS elas são BMW muita gente tá lá porque se colocar um símbolo da DAFRA eu tava lendo alguns comentários do vídeo que eu fiz do review da G310R muita gente criticando muita gente falando groselha sabe e sendo extremamente preconceituosa e binária né picolé de chuchu asa de frango eu fico bem triste com essa situação porque a galera não abre a mente a galera gosta de usar viseira a galera gosta de ser binária binários binários é 1 ou 0 0 ou 1 e não é bem isso o mercado ele não cresce assim e aí você você que é binário você reclama porque os preços estão altos porque a ronda picolé de chuchu também não trazem inovação claro que não traz porque os caras detêm 90% do mercado por isso e os 10% que restam menos ficam pra exatamente essas marcas que estão brigando aí pra poder vender moto e vende pouca moto mas que causam certo impacto porque se você tirar aí 2, 3, 5% da ronda eles já vão se irritar porque eles já estão com esses 85% 90% do mercado há muitos anos há décadas então se vem uma Royal Winfield e começa a pegar parte dessa fatia se vem uma Triumph e faz isso se vem uma Dafra e faz isso já causa um impacto grande então você que é binário mude sua forma de pensar tá mude pense melhor debata converse abra sua mente então pessoal voltando então o que que tá acontecendo com a Himalaya por exemplo as Himalaya que chegaram aqui chegaram agora começaram a ser vendidas em 2019 início de 2019 e na minha opinião repito minha opinião é que essas motos tem problema de controle de qualidade na Índia controle de qualidade então os caras lá na Índia eles tem um processo e como até o Bressan falou na live que eu fiz com ele lá o processo não é totalmente automatizado não é robotizado 100% robô montando as motos é semi-automatizado então tem um mano lá apertando porca tem um mano apertando cabeçote a gente não sabe até quanto esses caras eles tem o controle de qualidade logo depois mas o que tá acontecendo é o seguinte tem cabeçote que vem pra cá e é sorteado mesmo tem cabeçote que não tá torqueado da forma certa aí quando o cara pega a moto na concessionária e vai rodar começa a melar começa a babar aí queima a marca queima o Royal Brasil por quê? porque lá na Índia a gente não sabe como é que é a aceitação do público talvez pro indiano isso seja bobagem aperta aí só o meladinho mesmo mas o brasileiro ele não aceita isso piorou o norte-americano então eu vou dar um exemplo do que que acontece lá na América do Norte nos Estados Unidos da América as Himalayan lá não estão tendo esse problema se tiveram foi lá no início nunca teve mas o que eu sei é que o processo o processo o procedimento lá nas concessionárias Royal Winfield dos Estados Unidos é que eles fazem um double check então a moto chega lá semi-montada pré-montada quando eles vão montar pra entregar pro cliente eles fazem reaperto torquímetro então eles fazem o double check em cada peça da moto cabeçote torquiar eu tô fazendo esse movimento que é o movimento do torquímetro ver se tudo está torquiado da forma certa por quê? porque o cliente americano ele é exigente se queima o filme da Royal Winfield lá nos Estados Unidos acabou acabou tira a marca você não vai vender nunca mais assim como o cliente europeu piorou o europeu é mais exigente do que o americano na minha opinião o cliente europeu é muito exigente então os caras eles sabem disso então as concessionárias elas fazem o double check então eles vão lá aperta vamos ver se está tudo certo segue o checklist faz tudo bonitinho lá pra na hora de entregar pro cliente a moto está totalmente torquiada de acordo com o manual que a própria Royal Winfield India orienta porque lá na Índia com certeza essas motocicletas não tem controle de qualidade isso aí é a certeza que eu tenho não estou dizendo que é a verdade absoluta mas a certeza que eu tenho é que lá na Índia não existe controle de qualidade porque muitas motos vieram pra cá com problemas sérios e aí vamos falar da Classic 500 que o Anderson recebeu que foi problema de processo de montagem e de liberação da motocicleta eu não vou entrar em detalhes eu não posso não estou autorizado em dizer especificamente o que foi eu sei que vai ter gente me xingando dizendo ah mas eu tenho que falar mesmo não eu não tenho o que falar certo não tenho o que falar porque é uma situação que o Anderson passou eu não tenho autorização pra falar e aconteceu mas o que eu posso dizer aqui pra vocês é que foi processo foi procedimento lá os caras erraram correram corrigiram beleza mas ainda bem que não aconteceu uma tragédia com o Anderson então foi erro e aí a Royal Brasil corrigiu tenho certeza que isso não vai acontecer mais porque eles estão aprendendo ah mas que absurdo não pode acontecer é não pode acontecer mas vocês sabem que a Honda asa de frango e o picolé de chuchu isso acontece toda hora toda hora a todo momento isso acontece com o picolé de chuchu e a Honda mas como o acho que o Felipe e aí eu mando um beijo pra Felipe eu não sei o seu sobrenome Felipe mas é lá do grupo acho que é um dos grupos lá do WhatsApp da família Sepúlveda ele colocou uma coisa muito interessante a quantidade de motocicletas vendidas da Honda e da Yamaha é absurdamente maior do que as motocicletas vendidas pela Royal Winfield então é óbvio que se uma duas dez Honda derem problema isso não causa um impacto absurdo porque eles tem uma uma grande quantidade de motos sendo vendidas mensalmente mas quando isso acontece na Royal Winfield ou na Dafra Apache RTR200 ou numa BMW G310R ou Gs causa um impacto fica feio pra marca pega mal queima o filme e é isso que eu tô aqui pedindo pra que vocês da Royal Winfield vocês da BMW motorrada vocês da Dafra meus queridos da Dafra presta atenção orienta as concessionárias a fazer double check recebeu a moto faz o reaperto usa torquímetro faz a rechecagem faz um checklist de tudo que tem que ser feito na motocicleta antes de entregar pro cliente não adianta porque não adianta você receber a moto montou e liberou porque queima o filme da marca aí tá um monte de gente falando e isso é feio porque tem aí muita gente que desistiu de comprar Himalayan por causa de todos esses problemas bobos problemas ridículos problemas fáceis de terem sido resolvidos nem existirem porque se houvesse essa checagem esse reaperto essa verificação controle de qualidade aqui no Brasil eu já tô falando aqui já Brasil essas motocicletas não estariam babando não teria esse problema de coisas caindo quebrando gente é muita bobagem sabe muitas coisas que poderiam ter sido evitadas tá e aí tem outras coisas que não tem como ser evitadas exemplo do do recall da BMW G310GS R galera acontece tá muita gente criticando porque é moto indiana porque se fosse Honda não teria isso não fala besteira não gente Honda faz recall e a Marra faz recall pelo amor não tem essa não o que houve é que a a BMW utilizou um material ruim tá no conjunto de freios que esse material ele oxida e pode causar um travamento do pistonete tá e aí eles estão fazendo recall pronto eles vão trocar tá tudo sendo resolvido ah mas você tá botando panos quentes não não tô não mas os caras tão resolvendo aí lição aprendida dos caras eu acho que as próximas não vão vir assim agora Pasha RTR200 qual o problema o mesmo da Himalaya é o mesmo ah tá pingando um pouquinho de óleo no cabeçote tá tendo pequenos vazamentos é é montagem galera é é checagem lá na Índia o que tá acontecendo com todas as motos indianas que vêm pra cá é que lá o controle de qualidade deles é ruim é ruim ponto eu já saquei isso por que galera que eu tô tendo essa esse eu tô batendo esse martelo porque eu recebi muitos e-mails tanto de Apache RTR de BMW muitos da Himalaya muitos proprietários conversaram comigo é muita gente que conversou comigo pessoas que estão satisfeitas com a motocicleta mas pessoas que ficam chateadas com esse tipo de situação porque tem que ficar indo e voltando pra concessionária a concessionária resolve vocês viram lá o relato do Antônio Rodrigo proprietário da G310 GS ele foi super bem atendido lá na Halls na Halls Bahia concessionária BMW aqui de Salvador foi super bem atendido resolveram aí teve o problema que ele ficou com a moto 25 dias não foi culpa da concessionária é processo da BMW pô é chato pra caramba mas foi atendido é chato tá muito chato ficar 25 dias sem moto é absurdo mas as coisas estão sendo resolvidas ah mas tá bom mas tá ruim como eu fiz esse vídeo aqui não sei nem se dá pra botar mais o card não não tá bom não nem tá não tá tá ruim e não tá bom tem que melhorar só que o que que eu tô fazendo com esse vídeo aqui qual a minha minha proposta a esse vídeo chamar a atenção dessas marcas se é que eles vão assistir esse vídeo acho que sim ou você que tem algum amigo que trabalha na Royal ou na na DAFRA DAFRA não tem problema que eu mando pros caras da DAFRA eles vão assistir é ou da da BMW galera recebeu a moto aqui veio da Índia faz o double check como lá nos Estados Unidos tá acontecendo nas concessionárias isso é ridículo galera é ridículo ficar tendo problema com vazamento de cabeçote cabeçote melando é ridículo é inaceitável tá bom outra coisa é em relação a a viagem que o Bressan fez eu fiz a entrevista com o Bressan e ele falou uma coisa que olha o Bressan eu não acho o Bressan fanboy eu acho o Bressan o Bressan um cara muito sério é um cara muito sério mesmo e ele claro ele tem paixão pela marca ele é um apaixonado pela marca mas ele não é fanboy e ele falou muitas verdades eu deixei o Bressan falar bastante na entrevista foram duas horas e vinte de entrevista ele falou muito eu não quis entrar em embate até porque não era essa proposta questioná-lo muito eu fiz alguns questionamentos mas o intuito não era esse o pinga-fogo sim vai ter embate vai ter discussão vai ter provocação mas sempre com diálogo e com civilidade mas esse não era pra o Bressan ele falar colocar o ponto de vista dele eu deixei ele falar bastante falou e o Bressan falou muitas verdades uma delas é o seguinte muita gente falando ah se fosse a Yamaha a Teneré não ia dar aquele problema de deu problema nos pistões no pistão riscou a camisa o motor ficou lascado porque a Teneré não teve isso galera é o seguinte essa moto ela veio pra cá da Índia a gente não sabe se o combustível indiano é pior melhor eu não sei mas eu sei que o Bressan nessa viagem ele pegou combustível com muito solvente e todo engenheiro que tem aqui nessa comunidade sabe que esse tipo de solvente detona qualquer tipo de plástico borracha é é vedantes tá isso que aconteceu com a moto do Bressan e com a outra moto a moto do Bressan acho que não deu isso mas foi com a moto do amigo dele que deu problema então teve problema lá nos retentores detonou tudo a gasolina com muito solvente detonou acabou tudo entrou óleo vazou riscou a camisa acabou a moto acabou o motor da moto isso acontece não é brincadeira por que que isso acontece por que essa motocicleta aí eu vou dar de novo a minha opinião não é a verdade absoluta é a minha opinião eu acho que a a Himalayan ela não foi tropicalizada totalmente os caras fizeram lá um mapeamento lá pra quantidade de álcool etanol aqui no nosso combustível fizeram lá um mapeamento na injeção beleza vamos tacar o pau roda aí um pouquinho em São Paulo capital bota lá pra rodar em São Paulo e pronto beleza São Paulo a referência aí eu tô botando a minha opinião mas eu acho que faltou teste pauleira mesmo bom vocês não querem vender uma moto aventureira pô por que que não botou aqui no nordeste por que que não botou no centro-oeste norte sul sudeste bota a moto pra rodar em tudo quanto é tipo de combustível combustível bom vagabundo ruim cheio de solvente pra vocês terem uma ideia se vai dar pau porque o Bressan ele foi tester mesmo o cara testou por isso que eu digo Royal você liga dá uma moto pro cara bota o cara pra rodar paga a gasolina do cara promove o Bressan fazer as loucuras dele com uma Himalayan patrocina o cara ele não tá pedindo patrocínio não quem tá falando sou eu porque o cara é tester o cara vai dar case ó o problema é isso aqui ó foi combustível foi isso então vocês pegam bota a moto pra rodar com um hipster com um monóculo em São Paulo né como vocês tão fazendo pra ficar cool e aí deu isso deu caca aí o que que deu caca a moto deu pau queima o filme uma moto boa uma moto que tá com preço legal uma moto com preço competitivo uma moto com projeto bom mas tá sendo queimada o filme tá sendo queimado por processo falta de processo falta de controle de qualidade e aí a mesma coisa eu falo pra dona Dafra por que que tá dando pau na parte RTR 200 coisas bobas vazamento no cabeçote gente é coisa ridícula é coisa de processo mesma coisa BMW problema na embreagem coisas que poderiam ter sido evitadas com procedimento beleza? era isso que eu queria dizer o vídeo não ficou curto o vídeo ficou longo mas eu precisava desabafar pra falar pra dar na real a minha opinião sobre as motos indianas aqui no Brasil as marcas precisam melhorar o procedimento Royal Infield BMW e a Dafra presta atenção abre o olho as motos são boas motos da TVS são excelentes motos da Royal Infield são excelentes eu teria qualquer uma delas continuarei indicando as motos da Royal Infield continuarei indicando Himalayan continuarei indicando Apache RTR continuarei indicando não não pela pela moto continuarei indicando pela moto a qualidade da moto mas pelo preço não a BMW a G310R e GS não valem esse preço elas valem no máximo 18 mil a GS a R vale no máximo 16 mil tá 16, 17 mil vai estar pedindo 24, 23, 22 não vale isso só por isso mesmo a moto é boa enfim pessoal é isso deixa o comentário de vocês que os jogos estão abertos aí que vocês se degladeem aí conversem aí bastante entra aí no debate quem é binário vocês vão ver um monte de binário escrevendo aqui os binários os que usam viseira moto é Honda moto é picolé de chuchu é Dafra não presta essa moto da BMW aí é uma indiana não presta Ryan Field não presta joga na ribanceira e taca fogo vai ter um monte de binário tá chuchu lover comedor de asa de frango primo rico amigo da prima rica enfim tá então tá aqui deixa aqui seu comentário se você também não concorda comigo deixa aqui também vamos debater tá bom um beijo pra vocês e até amanhã valeu tchau